Já você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Ô, ô, cândida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Hum, cândida Você bem sabe Que não lhe prometi o mal de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Ô, ô, angel baby Não faça isso comigo Eu sempre fui seu amigo Mas vivo tão sozinho Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Nathalie, Nathalie Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor Que farei Que farei A minha vida Não vai ter graça, nem vou Não poderia viver Sem seu amor E que vale tanto amor E que vale tanto amor assim Não enquanto a vida eu possa dar E que vale tanto amor em mim Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor A avalagem do meu céu Quero o seu corpo de um palmeiro Deus, vem me ajudar Pois estou só Aqui Eu não sei O rei que é O que vou fazer Não sei viver Longe de você Dutei Pra conseguir um dia o seu amor Sofri Na esperança de viver feliz O que devo fazer pra esquecer Oh, que errou Oh, que errou Oh, que errou O sol nasce para todos O sol nasce para todos O sol nasce para todos E se entrega com amor Se chamava Charlie Encontrei-a na rua Estendida e chorava de fome Charlie Tão sozinha e perdida Quase sem vida Eu já sei de tudo Você sabe que não pode me enganar Eu já sei de tudo Amor não é isso É bem diferente Quase ninguém sabe o que é amar Amor não é isso É mais do que tudo E faz uma vida transformar Sou assim Sou assim